A comunidade amarela, grande parte dela, não como um todo, porque eu sei que existem pessoas que pensam sobre aliança antirracista e tudo mais, mas muitas das pessoas ainda se consideram brancas e mais, mesmo que não se considerem brancas, quando a gente pensa que a gente não se posiciona contra o racismo, a gente na verdade está sendo racista também. E eu acho que o maior ensinamento que o migrante nos deixa é que ele vem somar, vem somar a nossa cultura, nossos conhecimentos, ele vem somar nosso idioma e tem muitas coisas que ele vem somando. A gente precisa começar a ver as pessoas que vão ser atendidas como parte da solução e não parte do problema. Quanto mais eu tirei as antifrações, mais eu fui tendo controle sobre minha rotina. E eu acho que esse é um exercício bom, se nós estamos querendo falar sobre atitudes individuais, que a gente pode fazer frente a esse mundo hiperconectado. Ele tem que nos ajudar, se ele nos prejudica alguma coisa está errada. Não foi feito para isso. O que eu falo sobre ele estar colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. E eu acho que é isso que é o legal, sabe? Porque eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muitas vezes eu só preciso ter a garra. Mas eu preciso ter expertise e está tudo bem. O Brasil é um país muito afetivo, né? O brasileiro é muito afetivo e do toque. Eu acho que para nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. A mal no corpo é um ato revolucionário. A gente não deve ter vergonha dele por pessoas que não têm vergonha da própria língua e que por fim está tudo bem se diferente. Gente, a adoção ela é uma ponta, né? Ela é assim... Quando vários outros sistemas falharam, a gente chega na adoção. A grande diferença de mudança no Brasil é através da representatividade. Então quando eles se tornam para esses jornalistas, políticos, o que for, eles podem criar políticas que elas representam os outros porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso. Domine todas as fobias. Seja alguém humanizado. E aí Tchau, tchau. 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 feito, né? Isso que tu falou, pode ir. Bruno, qual foi a repercussão desse trabalho que vocês fizeram de elaboração de dados e de exposição financeira dessa operação do Jacarezinho com os moradores da favela? A nossa recepção dentro da favela é maravilhosa, né? Porque a gente já começou aí dentro com a atuação que foi uma atuação de distribuição de cestas básicas e óbvio já que surgiu a partir disso. Depois dessa nossa distribuição, a gente já questionava os dados sobre a favela, por exemplo, o último censo do IBGE dá conta de 37 mil pessoas no Jacarezinho, enquanto a população fala que é quase 100 mil. A gente sabe que não é 100 mil, mas é pelo menos 50 mil. Então, se o último censo do IBGE já não dá conta do número de pessoas que estão aí naquela favela e o formulário que a gente passou no início da pandemia, por exemplo, ali dentro da comunidade, mostrava centenas de casos suspeitos, enquanto o Estado estava mostrando menos de uma dezena, a gente percebe que o Estado não está preocupado em estar mostrando, levando políticas públicas para aquela comunidade. Se não sabe o número de pessoas que moram ali, não vai ter escola para todo mundo, não vai ter clínica da família, hospital para todo mundo, não vai ter vacina para todo mundo, como eles não sabiam nem o número de pessoas que tinham casos suspeitos de Covid na época. Então, desde o início, a gente ia ter uma recepção muito forte ali dentro da comunidade, porque a nossa ideia é estar levando os dados para os moradores. A gente atua principalmente no Jacarezinho, mas a meta é estar em outras favelas, mas está levando esses dados de uma forma acessível, seja com um carro a céu de brincadeira, seja com um vídeo com um motion, em que a gente vai literalmente desenhar e colocar um helicóptero aqui comparando com comida, para que a pessoa entenda que o valor daquilo é equivalente ao valor daquilo. Então, a recepção foi muito boa dentro da comunidade e dentro de outras comunidades, até do resto do Brasil. A gente recebeu mensagem de muita gente do Nordeste, o pessoal querendo replicar o conteúdo, querendo replicar o vídeo e querendo fazer aquele tipo de conteúdo no território deles. Isso foi muito gratificante, porque esse é um dos principais trabalhos que a gente tem ali no LabJaca, levantar esses dados e estar mostrando eles de uma forma acessível, principalmente através do audiovisual, que é o nosso carro-chefe, mas estar produzindo esses dados com metodologias replicáveis, para que esse pessoal, por exemplo, da Bahia ou de Pernambuco, que entrou em contato com a gente nas suas respectivas favelas, consigam fazer um levantamento parecido e comparações parecidas. Acho que essa é a meta do LabJaca, fazer com que todos esses dados, essas metodologias sejam replicáveis. Sim. Voltando um pouco mais na pergunta da Madhu, que ela perguntou sobre os veículos tradicionais, eu queria perguntar sobre os veículos locais, como tu falou do LabJaca, que vocês apresentaram, fizeram uma cobertura, e eu queria saber um pouco mais sobre as principais diferenças dos veículos tradicionais para os locais. Eu acho que já começa pelo tratamento que a mídia hegemônica dá para os veículos locais, as mídias comunitárias. Primeiro que eles basicamente tratam os veículos comunitários como fonte, não como produção jornalística, de fato. Parece que a gente está aí para servir quando uma pauta que era da periferia ou daquela comunidade específica estoura a ponto de ter que ir para a mídia hegemônica. A partir daquele momento, a gente aparece para fazer o trabalho do jornalista da mídia hegemônica, que basicamente vai pegar todo o nosso trabalho e vai replicar aquilo daquela forma dele aí na imprensa. O trabalho da mídia comunitária aqui no Rio de Janeiro hoje é muito forte. O LabJaca surgiu tem menos de um ano, mas a gente já tem veículos aqui, por exemplo, o Voz das Comunidades, do René Silva, que vocês devem conhecer, que é um veículo nacional, internacional, porque muita gente de fora do país consome o Voz das Comunidades a partir da figura do René. Então, a cobertura das mídias comunitárias, das mídias regionais, principalmente das mídias de favela, foi uma cobertura do que a gente se espera. Foi uma cobertura boa, foi uma cobertura com cuidado de não estar estigmatizando aquela favela, de não estar criminalizando os moradores ou até as pessoas que foram mortas naquela operação, de estar procurando a pessoa que mora ali naquela favela como uma fonte para saber a história e apurar de fato. Porque muitas vezes essas matérias que saem sobre as favelas e as periferias que saem nesses grandes veículos, elas saem com pouca apuração, pouca ou quase nenhuma apuração. E as mídias comunitárias têm esse cuidado. E uma coisa que foi interessante nesse processo, para além das mídias comunitárias, foi a mídia internacional. A cobertura internacional sobre a chacina foi muito boa. Muito, 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 muito boa mesmo. A gente deu entrevista para mais de 20 veículos internacionais, não, mais de 40 veículos internacionais de mais de 20 países diferentes. A gente passou dias falando com todo mundo e todo mundo tinha muito cuidado. A gente acompanhou a publicação de cada reportagem, o ao vivo de cada reportagem e o pessoal estava levando a nossa narrativa que desde o dia 6 às 6 da manhã a gente estava falando para todo mundo o que estava acontecendo aí e que aquilo estava se transformando em uma chacina, né? Porque é isso, a mídia hegemônica, ela foi colocando, principalmente o Grupo Globo, foi aumentando o número de mortos ao longo do dia. De manhã eram 10, meio-dia eram 15, até as 2 da tarde eram 20, quando às 9, 10 da manhã a gente já sabia que tinham 28 mortos dentro de um único caveirão, porque o morador tinha visto e tinha contado para a gente. Então acho que isso também traduz um pouco desse cuidado com a apuração que existe, né? O morador tem essa confiança na mídia comunitária, ele procura a gente para passar esse tipo de informação e, consequentemente, a informação vai vir com mais qualidade, com mais veracidade. E, Bruno, por que tu acha que tem essa... Porque anteriormente tu falaste que a mídia tradicional brasileira cobriu a história de uma forma estereotipada, mas tu falou que a cobertura internacional do caso foi muito boa. Por que tu acha que a cobertura internacional é melhor que a cobertura da grande imprensa local? Cara, primeiro eu acho que, principalmente a imprensa do Rio de Janeiro, que é dominada pelo Grupo Globo, ela tem um jornalismo muito pautado na segurança pública. Comunicações diárias sobre as facções, avanço de milícia, operação policial. Se você parar para ler a maioria das reportagens que saem sobre operações policiais aqui no Rio de Janeiro, você pegar o meia hora, o dia extra, você vai ver que eles basicamente parecem o release da polícia, saca? Eles pegaram a informação da polícia e basicamente republicaram, sem ouvir um pesquisador de favela, sem ouvir um morador de favela, sem ouvir um outro pesquisador de segurança pública que tem uma opinião diferente da opinião do policial. Então, a cobertura da grande mídia aqui, ela é pautada por isso. Eu acho que ela precisa disso. O Rio de Janeiro precisa que tenha esse tipo de confronto, porque isso vende. Isso vende demais para todo mundo, seja na mídia hegemônica ou seja nessas páginas reacionárias de internet, saca? E sobre a cobertura internacional, eu enxergo que, além de um trabalho profissional sério, que eu acho que boa parte das redações brasileiras estão carecendo hoje em dia, óbvio que não condenamos o jornalismo brasileiro, a gente tem que apoiar o jornalismo, mas vocês também devem observar isso, que boa parte das redações brasileiras carece desse cuidado, desse profissionalismo, dessa empatia com o outro. E isso aconteceu com a mídia internacional, esse cuidado, o profissionalismo da apuração, o cuidado em ouvir as fontes certas, porque isso é fazer um bom jornalismo, você ter o cuidado de ouvir as fontes certas, fazer a apuração correta, estar buscando informações de ambos os lados, mas em um acontecimento como a chacina, por exemplo, não dar uma matéria dois-ladista, porque não existe dois lados em uma chacina, não tem cabimento a polícia ter um lado de uma opinião para se justificar tendo matado 28 pessoas, e eu acho que foi isso que a mídia internacional fez, ela deu voz para as pessoas certas e não transformou isso numa narrativa de dois lados de confronto de mocinhos contra bandidos, uma coisa que a gente sabe que não é. De que forma o Lab, ele se pronuncia a respeito dessa cobertura por veículos, pelos veículos tradicionais brasileiros? Eu sou coordenador de comunicação do Lab Jaca, mas essa é uma opinião geral, eu sou uma pessoa que, apesar de ser jornalista, eu sou muito crítico ao jornalismo, por ser uma pessoa preta e que ter vindo de favela e ter me acompanhado ao longo da vida de uma forma muito estereotipada na mídia, eu até hoje sou muito crítico por ser uma pessoa que passou em redação e conhece o dia a dia de uma redação e como uma pessoa preta é vista lá dentro, então nós somos bem críticos à mídia no geral, e eu acho que o Lab Jaca surge até como um contraponto, de certa forma, mas a gente não tenta ser um veículo de comunicação como voz das comunidades, por exemplo, mas a gente entende que hoje em dia, principalmente com a internet, é importante você estar disputando essas narrativas, e se a gente tem qualidade para estar fazendo produções jornalísticas de artigos e estar mostrando essas histórias, a gente também vai disputar esse espaço com a grande mídia, e disputar esse espaço eu já acho que é uma crítica, já é um enfrentamento a essa mídia, e vocês mostraram também uma matéria, por exemplo, na Vinheta, que foi uma crítica direta que a gente fez ao jornal O Dia, sobre um ataque direto a uma liderança comunitária do Jacarazin, que foi feita logo após a chacina, tentando fazer uma ligação dele com o tráfico de drogas, e é esse o tipo de jornalismo que a gente acompanha aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, que logo, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma matéria no G1 que saiu, que teve uma repercussão nacional, que era chamando o Complexo da Maré de Bunkers de Bandidos. E logo depois, saiu uma matéria do mesmo jornalista, assinada com outro jornalista também, do Grupo Globo, falando sobre equipamentos roubados em uma favela que ele falava ser a Nova Holanda, lá no Complexo da Maré, e na verdade eram só equipamentos numa caixa na rua, não tinha nenhuma evidência naquela foto de que eram equipamentos roubados, e a outra foto era uma mesa de venda de drogas de outra facção, que também atua dentro da Maré, mas que ele estava fazendo uma ligação direta à Nova Holanda. Então, o jornalista de um grupo hegemônico, que tem um conceito, que eu nem vou citar o nome aqui, porque ele já me bloqueou em todas as redes sociais, mas ele não teve o cuidado de apurar nem ao menos qual era a facção que dominava aquela localidade, porque qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro sabe, por exemplo, que a Nova Holanda é dominada pelo Comando Vermelho, não pelo Terceiro Comando. E na foto que ele publicou na matéria, tinha TCP, tinha BR-3, que é a maconha que é vendida pelo Terceiro Comando, tinha vários indícios que apontavam de que a informação que ele estava dando era totalmente errada, mas ele não se preocupou em apurar nem a imagem que ele relacionou na reportagem. Então, eu acho que a gente surge também para fazer esse tipo de crítica, né? E para dar uma sacudida, ver se os profissionais do jornalismo também se tocam de alguma forma de que, cara, você precisa apurar um pouquinho mais e estereotipar um pouco menos a favela. Sim. E, cara, sobre isso também, eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente vê todos os dias, cada vez mais, vídeos, relatos de violência e abuso de autoridade por parte da polícia, como tu mesmo falou no início do programa hoje. E, cara, isso daí é uma visão muito complicada de a gente mudar. Como é que tu acha que essa visão pode... A gente falou antes ali com o Matheus sobre ideias de políticas públicas podem ser trazidas para alterar essa situação, mas como é que tu acha que uma criança que nasce numa favela, que vê essa rotina diária de violência, pode mudar de opinião em relação à força policial que atua lá? É complicado, né, cara? E o Rio de Janeiro é uma síndrome de estocolmo coletiva, porque ao mesmo tempo que nas comunidades você vê essas crianças crescendo, sem acesso à educação adequada, sem acesso a uma quadra de esportes, a um equipamento de cultura, e ele vê o traficante... Ele sem um real para comprar o chinelo havaiana, e ele vê o traficante com um tênis Nike, um cordão de ouro, e andando na moto com a mulher mais bonita da favela, e no outro dia ele vê uma operação policial em que o policial entra na casa dele e destrói todo o corpo que ele tem, isso gera efeitos psicológicos que podem ser devastadores. Você pode fazer com que essa criança tenha uma revolta da polícia, você pode fazer com que essa criança se revolte ao ponto de querer entrar para o próprio tráfico de drogas, apesar de esse ser um dos menores motivos possíveis para as pessoas entrarem para o tráfico, mas é possível. E ao mesmo tempo também que, como eu falei da síndrome de estocolmo, você cria pessoas dentro da comunidade que são conservadoras e reacionárias a um ponto que elas odeiam aquele lugar que elas moram, elas vangloriam de certa forma, algumas são muito poucas, mas não a última chacina que aconteceu, mas elas apoiam as incursões policiais, porque elas são contra as forças do tráfico de drogas que estão ali dentro. E eu acho que isso é importante sempre deixar claro, porque esse senso comum que existe é de que a população da favela é a favor do tráfico e abraça o tráfico e, meu Deus, vou entrar na frente do caveirão para defender o traficante, isso não existe. A população da favela queria ter um bairro igual o de Ipanema, um bairro que não tivesse tráfico de drogas e que fosse todo mundo tranquilo, uma rua arborizada, uma calçada limpa, mas não há o que tem, a realidade é diferente. E quando você vê que esses agentes que estão ali dentro, que representam o comércio do varejo de drogas, mas eles que estão levando um lazer, estão colocando equipamento de cultura ali dentro, estão promovendo um campo de futebol, enquanto as forças do Estado entram só para destruir a favela e causar essas cenas de terror, como todos viram nessa última operação, é inevitável, mas é complicado, porque é isso, a população da favela ainda é muito conservadora, então tem esses dois lados. Você gera pessoas revoltadas com a força policial e com a instituição policial, mas você também gera pessoas que acabam querendo negar a própria origem, tendo raiva do local onde eles nasceram, ao invés de confrontar as pessoas que fizeram com que aquele local seja ruim, saca? Acho que é um pouco isso. E tu crê na mudança? Tu vê uma luz no fim do túnel, tu acha que é possível uma mudança acontecer para o melhor? Eu acho que a gente tem que ser sempre esperançoso, no fim das contas, a gente tem que torcer para o melhor, principalmente porque é isso, a gente vive aqui, a gente pensa em criar filhos, a gente pensa em, a nossa família continua, os meus sobrinhos estão crescendo na nossa cidade, então a gente trabalha muito e torce para que melhore minimamente, mas os cenários que se desenham aqui no Rio de Janeiro são cada vez piores, tanto para que situações como essa última operação que aconteceu no Jacarezinho, que foi a maior chacina da história do Estado, esse é o nome, não foi uma operação letal, foi a maior chacina da história do Estado cometido pela polícia, foi desastroso e a tendência é que isso se repita, a gente tem cada vez mais governantes se elegendo em cima dessa questão da segurança pública pautada pelo confronto, a gente tem uma expansão vertiginosa das milícias no Rio de Janeiro, que esse é um dos cenários mais preocupantes que a cidade enfrenta hoje também, para além dessas operações policiais que criminalizam especificamente uma facção, quem mora no Rio de Janeiro observa que as operações policiais acontecem mais em áreas de comando vermelho e não acontecem em áreas de milícia e acontecem raramente em áreas de terceiro comando pela ligação do terceiro comando com a milícia, então vai passando o tempo e as dinâmicas da cidade do Rio de Janeiro vão piorando, parece que as engrenagens vão fechando cada vez mais e ficando mais rebuscadas e fica realmente difícil enxergar uma luz no fim do túnel e principalmente falar de uma forma prática, tipo, cara, eu acho que se mudar isso e isso e isso aqui o Rio de Janeiro funciona, vai começar a andar, eu acho que ninguém aqui consegue dar essa resposta, mas a gente continua fazendo esse trabalho de formiguinha para que aconteça. Bruno, tu está comentando sobre terceiro comando, tu tem como explicar para o nosso público e localizá-los melhor, sobre qual o significado disso, do termo? Sim, sim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem algumas facções, a gente tem o comando vermelho, que é a primeira facção do estado, é a facção hegemônica e que tem domínio nacional também em vários outros estados, a gente também tem o terceiro comando, que é a segunda facção mais forte aqui da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e também já tem algumas atuações em outros estados, apesar de ser bem mais tímida em relação ao comando vermelho aqui no Rio de Janeiro e o PCC também, falando nesse âmbito nacional. O TCP é isso, o terceiro comando puro, é a sigla da facção. E a gente também tem o ADA, que são os Amigos dos Amigos, que é uma facção também antiga aqui da cidade do Rio de Janeiro e que até há pouco tempo atrás quase chegou na extinção, mas eles conseguiram agora, eles mantiveram a comunidade de origem deles e agora estão conseguindo expandir novamente para outras comunidades, então é uma facção que está ressurgindo. E a gente tem as milícias, que apesar de ter essa unidade do termo milícia parecer que é uma coisa só, que é um comando único, que é uma máfia ou uma coisa do tipo, as milícias elas são diversas aqui no Rio de Janeiro, dominam principalmente a Zona Oeste, mas já estão em todas as zonas da cidade e do estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, enfim. E as milícias, elas também têm seus comandos, por exemplo, essa semana mataram o ECO, que teoricamente seria o maior miliciano do país, mas eles mataram o ECO e logo depois um outro grupo de milícia rival, a milícia do ECO, começou a atacar as favelas do ECO para já começar a tomar posse daquilo. Então, eu até comecei a contar uns nuances de história aqui, me perdoem gente, é que a segurança pública do Rio é aterrorizante, mas ela é muito interessante também. Mas é isso, a gente tem essa, principalmente esses grupos de milícias, que não são grupos de milícias unitárias, são vários grupos de milícias diferentes, com comandos e ideologias diferentes, né? Alguns ainda pautados naquela questão mais militarizada, de serem agentes de segurança, é um discurso mais conservador, e outras, como a milícia do ECO, que já estão migrando para o tráfico de drogas e todos os outros meios de ganhar dinheiro possíveis, e essas outras três facções que já existem aqui na cidade há um tempo. Bruno, aproveitando a tua presença aqui conosco, eu queria falar um pouquinho sobre a produção de dados e os números relacionados às comunidades aí do Rio de Janeiro. Tu mencionou no início da entrevista uma discussão que a gente já tem em termos populacionais da favela do Jacarezinho, segundo o último censo do IBGE, seria de 37 mil, e vocês chegam no número próximo a 100, de acordo com os moradores. Eu queria saber qual é o tamanho dessa distorção dos dados entre o que as autoridades e os órgãos oficiais dizem e o que é na prática nas comunidades e qual é o impacto disso em políticas públicas, já que as políticas públicas, em tese, deveriam ser baseadas em dados. É isso, eu acho que você acabou até respondendo de certa forma, porque mesmo que no imaginário do morador sejam quase 100 mil e a gente imagina que não seja isso, mas a gente tem certeza absoluta de que sejam muito mais que 37 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, a gente imagina. Cara, se vocês não sabem quantas pessoas moram aqui, vocês não vão ter vagas na escola suficientes para essas crianças, vocês não vão ter vaga no hospital suficiente para essas pessoas ou clínicas suficientes para atender, você não vai conseguir destinar políticas de distribuição de renda corretamente para essas pessoas, porque você não sabe quantas pessoas moram aqui. E essa discrepância nos dados, ela parece ser proposital, porque a partir do momento em que você subnotifica aquela população, o controle sobre ela fica mais fácil, a distribuição de renda para aquela população fica menor e a gente entende também que esse sucateamento das favelas é um projeto, é um projeto de necropolítica estatal e que o Brasil traz desde 1.500. Então, é exatamente isso, acho que você acabou até respondendo, eu tinha falado um pouco disso no início da entrevista, a não produção desses dados, a não produção real desses dados, ela invisibiliza os problemas reais que existem aí e ao mesmo tempo que evita repasses e programas de políticas públicas para as comunidades. Agora, com a pandemia, essa falta de dados, ela prejudicou no controle da disseminação do vírus entre os moradores da comunidade? Cara, com certeza, a gente não consegue dar um indicador direto disso, mas isso teve um impacto, com certeza, porque é isso, a gente falou, eu falei, por exemplo, que no início da pandemia a gente estava fazendo essa distribuição de cestas básicas e a gente começou a rodar formulários pela comunidade, um formulário que a gente até bateu junto com o pessoal da clínica, da família, local, que são parceiros, e a gente começou a observar que, cara, o número era discrepante, naquela época a gente não conseguia ter uma confirmação sobre aqueles casos suspeitos, porque não tinha teste para todo mundo e é isso, não tinha teste nem a nível nacional, para os bairros nobres, enfim, para todo o resto do público que dirá para a favela. Então, a gente passou aquele formulário e começou a medir os casos suspeitos, e os casos suspeitos que a gente tinha eram infinitamente maiores que os casos suspeitos do Estado. E isso, logo no início da pandemia, com certeza, essa subnotificação fez com que as pessoas circulassem o vírus de forma bizarre dentro da favela. As pessoas não sabiam que estavam contaminadas. As pessoas confundiam isso com qualquer outro tipo de sintoma de qualquer outra doença, de uma gripe, da dengue, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E o Estado falhou não só na divulgação desses dados, como falhou na comunicação para as favelas. O Estado não teve um plano de enfrentamento para a COVID nas favelas. Eu digo isso porque eu participei desde o início de uma coalizão nacional de comunicadores pela comunicação da COVID nos territórios, e fiz essa comunicação também no meu território, que foi o Jacarazinho. O Estado não entrou ali com um carro de som, não colocou uma faixa conscientizando, não falou para a população que muitas vezes não tem água, o que ela deve fazer, já que ela não tem a opção de lavar a mão porque na favela dela não tem água. Para falar a verdade, o que o Estado fez foi chamar a gente. A gente teve reunião agora há pouco, menos de dois meses. Não, na verdade, menos de dois meses, não tem uns três meses. Foi antes da chacina. No Palácio da Guanabara, com o governador Claudio Castro, que ele estava pedindo a nossa ajuda novamente, a ajuda de todos os líderes comunitários, para fazer uma comunicação sobre a conscientização da COVID na favela. Porque o Estado, novamente, não deu conta de comunicar para essas pessoas o que devia ser feito e nem fez um plano de combate específico para a favela. Porque a gente entende que as dinâmicas são diferentes, na favela e nos bairros nobres. As pessoas não têm como fazer isolamento social numa casa com 15 pessoas e dois cômodos. ou cinco pessoas e um cômodo. As pessoas, em boa parte das favelas, e principalmente nos morros, não tem água, porque a água não sobe. E esse é um problema que já é conhecido há vários anos. Ele não chegou agora na pandemia. O Estado já conhecia esse problema. Mas ele não se preocupou em resolver. Ele só falou para o morador da favela lavar a mão, mas não deu água para ele. E como é que o morador de favela, que não tem o que comer, vai comprar álcool gel, vai gastar o dinheiro dele com álcool gel? E como é que o morador de favela, que a maioria dele trabalha com trabalho informal e não teve um auxílio do governo? E logo depois de muito tempo que teve aquele pifo auxílio emergencial, logo depois foi um repasse pela metade. Como é que esse morador vai viver com 600 reais numa cidade como Rio de Janeiro, que é extremamente cara? Mesmo que ele fique dentro da sua própria comunidade. Então, o Estado falhou de várias formas. Não só na divulgação dos dados, produção e divulgação dos dados, como na comunicação em um plano efetivo de combate ao coronavírus das favelas. Eu acho que a atuação do governo, tanto... O federal a gente não precisa discutir, porque vocês estão vendo. A gente divide essa dor, mas em âmbito estadual e municipal, foi péssimo. Se não fossem os comunicadores de favela e as instituições de comunidade que já existem, a gente ia ter um ápice muito maior de casos e de óbitos de coronavírus nas favelas, porque o Estado e o município não se moveu. Bom, para você que chegou agora, esse aqui é mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório de Jornalismo Convergente, do curso de jornalismo da Famecos, da PUC do Rio Grande do Sul. E hoje a gente está aqui entrevistando o Bruno Souza, jornalista, pesquisador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, e também coordenador de comunicação do LabJaca. Se você tiver alguma pergunta e gostaria de fazer para o Bruno, é só você comentar aqui na live que ela será lida. E falando nisso, Bruno, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos Rolim, que ele mandou para ti, vou reproduzir ela agora, beleza? Bruno, eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessas modernas tecnologias de investigação que envolvem, por exemplo, o reconhecimento facial das pessoas. No Brasil, em vários lugares do mundo, isso tem sido aplicado, e nós já sabemos por várias pesquisas que há falsos positivos, especialmente pessoas negras, são muitas vezes confundidas com suspeitos, enfim. Como resolver esse problema? Que tipo de intervenção todos aqueles que se preocupam com os direitos humanos devem ter nessa área, para não se defender uma postura que evite as investigações e, ao mesmo tempo, se garantir a preservação dos direitos fundamentais? Opa! Pergunta muito legal, Marcos, muito legal. E o nosso posicionamento enquanto panóptico e de várias instituições que pesquisam e estudam reconhecimento facial é pelo banimento. A gente é 100% a favor do banimento, do reconhecimento facial na segurança pública. A gente até entende que em outros campos isso também é necessário, o banimento, mas principalmente na segurança pública. Essa tecnologia já vem sendo adotada em vários lugares do mundo há algum tempo e ela tem dado errado em todos os lugares em que ela vem sendo aplicada. Ela serve para perseguir minorias étnicas. A gente vê isso na China e a gente vê isso também em alguns países da Europa. Ela é faiga com pessoas negras, com mulheres e com pessoas trans. E aqui no Brasil isso está sendo colocado como um santo graal para a segurança pública, de certa forma, o Pablo, que é o meu parceiro do panóptico, costuma usar esse termo, porque de certa forma ele tira o peso do policial de uma abordagem racista. A partir do momento em que a máquina vai declarar quem é suspeito e quem vai ser abordado pelo aquele policial, o policial não é mais um racista. A máquina que direcionou que aquela pessoa foi apontada como um suspeito de um crime. Mas as pessoas que programam aquela máquina, mas quem programa aquela máquina são pessoas. São pessoas que carregam histórias, carregam vieses racistas. A gente entende que o meio da programação é um meio branco e que não contempla essas diferenças, principalmente dos rostos de pessoas negras. E também, por ser um meio machista, não contempla muitas vezes as mulheres. É uma tecnologia que também é falha com mulheres. E isso tem sido aplicado na segurança pública como se fosse a maior invenção do século, porque ele vai prender os bandidos corretamente, o policial vai tirar aquele peso da abordagem racista, ele vai identificar vários bandidos de uma vez e vai poupar o trabalho do policial. E o que a gente vê é exatamente o contrário. É uma tecnologia que tem falha. A maioria delas, a mais perfeita, tem 98% ou 99% de falha. Mas a gente entende que um tipo de tecnologia desse aplicada à segurança pública não pode ter 1% de falha. Porque 1% de falha nesse tipo de equipamento é uma pessoa que está sendo encarcerada de uma forma errada. Uma pessoa que foi confundida por causa de uma máquina e agora ela está passando o resto da vida dela na cadeia, por exemplo. Então, se esse tipo de tecnologia tem potencial para danificar a vida de uma pessoa que seja, ela não pode ser implementada. E quando a gente fala que, na melhor das hipóteses, essa tecnologia tem 99% de eficácia, quando a gente vai olhar ela na prática, ela não funciona assim. A gente tem documentos que a gente analisou estudos de casos da aplicação do reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em que a gente teve 63% de falsos positivos. que são quando a máquina anuncia que aquela pessoa deu match com o suspeito, porque o banco de dados é feito, no Rio de Janeiro, por exemplo, é feito com criminosos procurados, é um banco de dados da polícia civil, diz que denuncie. Então, em 63% dos casos, aquela tecnologia apontou que uma pessoa estava sendo procurada, sendo que aquela pessoa era completamente outra. Na primeira semana do uso de reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro, uma mulher que estava trabalhando em Copacabana, dessas pessoas que ficam na porta de loja com a placa, mandando você ir comprar, entrar na loja e tal, ela foi abordada pela polícia porque foi reconhecida por essa câmera. E por ser uma pessoa pobre, humilde, que não estava com seus documentos ali, estava só trabalhando, a gente entende que esse trabalho é uma coisa que tu pega na rua, às vezes, no dia, só para levantar aquele dinheiro e depois você vai para casa, ela não estava com a documentação dela. A polícia, o software reconheceu ela como uma procurada há oito anos, e ela foi direcionada, ela foi levada para a delegacia. E por não ter os documentos sob posse, ela passou o dia inteiro na delegacia detida, até que os parentes dela foram chamados e levaram os documentos dela, e chegando lá, eles provaram que não era ela que estava sendo procurada, que a máquina tinha errado e a mulher tinha sido presa por engano. E o pior dessa história toda não é nem esse, porque esse já deveria ser o pior. Uma pessoa foi presa, sendo que ela nunca tinha cometido um crime, e ela foi confundida com outra pessoa. Mas a pessoa com quem ela foi confundida já havia sido presa há oito anos. A pessoa já estava presa há oito anos e a polícia não tinha atualizado o banco de dados a ponto de continuar procurando uma pessoa que já estava presa. E essa tecnologia continuou procurando essa pessoa em outros rostos e condenou uma pessoa que não era ela. A Maria Leda, que era procurada, já estava presa há oito anos. Então, isso que eu estou falando é principalmente os potenciais danos dessa tecnologia para a população negra, para o controle social de minorias, mas a gente ainda tem questões muito sensíveis, como a privacidade dos dados, as empresas que vão estar gerindo esses dados, esses contratos públicos-privados. E é isso, a gente não tem uma LGPD penal, por exemplo, a nossa LGPD não contempla essa esfera da segurança pública. Então, é muito complicado. E a gente entende que essa tecnologia tem um potencial de dano muito grande. Então, o nosso posicionamento para o reconhecimento facial na segurança pública e pelo banimento. A gente, inclusive, participou de uma chamada global na semana passada com mais de 170 entidades do mundo inteiro que também estão pedindo o banimento do reconhecimento facial. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da campanha, podem dar um pulinho na página do Panóptico, é arroba o panóptico.br, que logo vocês vão acompanhar esses conteúdos pelo banimento e vão saber também outros motivos pelos quais a gente apoia esse banimento do reconhecimento facial na segurança pública. E, Bruno, seguindo na questão da segurança pública, qual foi o fator decisivo ou conjunto de fatores que te levou como jornalista a se aprofundar, a pesquisar mais sobre a segurança pública, essa questão? E quais são os teus planos para o futuro em relação a isso na pesquisa ou em outras áreas? Eu sempre fui muito interessado em estudar a segurança pública. Desde que eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci na Bahia, mas desde que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu quis entender as dinâmicas da cidade. E eu acho que é muito interessante entender o Rio de Janeiro, porque a gente vive uma guerra urbana em que pessoas morrem diariamente, a gente tem controles de grupos armados em vários territórios, e é o tipo de coisa que parece inimaginável numa cidade quando você olha ela nas novelas da Boba, num cartão postal, né? Então, estudar esse tipo de dinâmica para explicar para as pessoas o que é que funciona aqui sempre me atraiu muito. E no jornalismo isso também sempre me atraiu, porque é isso, sempre foi um desejo meu também estar comunicando essa questão da segurança pública para além do release da polícia que a gente normalmente vê nos veículos de mídia hegemônica aqui no Rio de Janeiro, né? E meus planos para o campo, né? No momento o Panóptico está sendo o meu foco nessa pesquisa de segurança pública. Eu ainda faço uma colaboração, outra ali dentro do próprio SESEC na rede de observatórios, que pesquisa a segurança pública de uma forma mais ampla, né? Toda atividade policial e dos governos, enfim. Mas eu pretendo continuar nesse campo de... de continuar nesse campo de produção de conhecimento, né? E eu pretendo avançar cada vez mais para essa produção de conhecimento a partir de uma perspectiva cidadã, de uma geração cidadã de dados, né? E está levando cada vez mais esse tipo de produção de dados para a favela. Então, acho que a minha principal meta hoje como comunicador nem seria uma ambição tão grande no jornalismo, mas sim nessa produção e divulgação dos dados aí no Lab Jaca, né? Porque eu entendo que isso é muito importante. É importante que os moradores de todas as favelas do Brasil entendam que os dados são importantes. A gente está vivendo eras de big data, então as pessoas precisam entender que esses dados são importantes, para que eles servem, o que você pode estar disputando quando você entende o que aquilo significa. E é isso. Está conscientizando essas pessoas, está amanecendo o morador de favela, de todas as favelas possíveis, para que ele esteja disputando esse espaço nacional, disputando a cidade, pautando aí as políticas públicas que sejam necessárias para a sua região, para a sua comunidade. Eu acho que essas são as minhas principais ambições próximas. Espero que chegue logo o futuro, a gente não tem muita certeza. Bruno, voltando um pouquinho sobre as empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia, de reconhecimento facial, como regulamentar essas empresas para garantir que a legislação sobre direitos humanos seja respeitada? Existem algumas formas que as empresas podem seguir que seriam, de certa forma, boas práticas. Quando a gente fala para o âmbito da segurança pública, a gente enxerga que não teriam boas práticas, porque todos os usos para isso na segurança pública seriam abusivos, de certa forma. Mas existe um manual baseado na LGPD. O pessoal da IDEC, do Internet Lab, construíram recentemente um manual de boas práticas para essas empresas em que eles listam uma série de ações que podem ser feitas para dar uma legitimidade, dar uma transparência maior. Desde você estar divulgando que você está colhendo dados no seu site, você está avisando sempre para onde aqueles dados estão sendo direcionados, você está pedindo essa autorização das pessoas para estar colhendo esse tipo de dados e informar de forma clara onde eles vão ser usados. Enfim, existem várias outras boas práticas que podem ser usadas por essas empresas para que o reconhecimento facial seja utilizado nesses outros campos de uma forma menos danosa. Na segurança pública, a gente enxerga que hoje não existia uma forma não danosa do reconhecimento facial ser aplicado. Inclusive, falando de segurança pública, a gente vê outras maneiras de que a tecnologia pode acabar ajudando a população na questão da segurança pública. Uma delas, por exemplo, é quanto à utilização de câmeras durante as abordagens policiais. Inclusive, isso daí está agora sendo discutido no Rio de Janeiro para virar uma coisa obrigatória. O que você acha disso? Cara, na verdade, já é obrigatório aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é obrigatório desde 2008. Eu acho que é obrigatório desde 2008. Mas a polícia não usa. É basicamente isso. Eles não usam. As que foram adquiridas não foram utilizadas. As que foram utilizadas foram danificadas. E a gente entende que esses danos muitas vezes foram propositais. E também existem projetos, PLs que rodam aí citações também para aquisição de novas câmeras há algum tempo. E que não rolou. Então, sabe aquele ditado brasileiro? Quando a lei não pega. Ah, não pegou a lei aqui. Não funcionou. Então, para as polícias do Rio de Janeiro, essa lei não pegou. Porque isso é um controle direto à atuação policial aqui no Rio de Janeiro. E se tem uma coisa que as polícias do Rio de Janeiro deixaram claras para o país inteiro, desacatando todas as decisões do STF, é que eles não querem ser controlados. Se você desacata o STF, você deixa claro nacionalmente que, tipo, cara, aqui é a minha área e aqui eu estou acima de todo mundo e eu vou fazer o que eu quero. Já é obrigado há algum tempo. Eles só não usam e eles estão retomando e saindo agora para ver se obrigam eles a usarem de novo. Mas eu acho que não vai pegar de novo, cara. De fato, eu acho que não vai pegar de novo. Não vou usar. Tu acredita que esse tema esteja sendo suficientemente tratado para que toda a população tenha conhecimento? Aqui no Rio de Janeiro as pessoas vivem em segurança pública, né? Não tem para onde você correr. Acho que as pessoas até costumam naturalizar barbaridades aqui na cidade do Rio de Janeiro porque é uma porrada todo dia. Então você tem que seguir em frente. Não tem como chorar todo dia. É complicado. Eu estava passando por um momento super difícil com a chacina que aconteceu no Jacarezinho e logo depois eu perdi um familiar para a Covid. E na mesma semana uma amiga minha que foi a Kate foi baleada em uma operação lá no Lins e faleceu. Conhecida, minha amiga de todos os meus amigos do Lab Jaca. E é complicado isso. A gente não tem muito tempo para a luta aqui. Mas a questão da segurança pública ela meio que é enfiada em você goela abaixo todos os dias aqui no Rio de Janeiro. eu acho que ela só não está sendo discutida da forma correta. Eu acho que ela tinha que estar sendo discutida de uma forma mais pedagógica mais educacional e também mais abolicionista. E quando eu falo isso abolição penal aboli polícias e corte de verbas para muita gente isso parece meio irreal meio radical mas leia Angela Davis que ela fala isso e é muito importante. A partir de que momento tu observa tipo que começou a ser relativizado a violência no Rio de Janeiro nas falas em geral porque em alguns lugares com criminalidade mais baixa por exemplo chacinas como a do Jacarezinho a morte da Kathleen ali há uns tempos atrás seriam coisas para parar uma população para exigir alguma coisa melhor a mais segurança só que parece que as pessoas estão ver tanta desgraça que a partir do momento foi normalizado mas em que momento tu acha que isso aconteceu que ficou desse jeito? Cara, eu acho que as populações das favelas do Rio de Janeiro elas são violentadas desde sua origem desde as remoções com as reformas eugenistas do Passos e várias 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 outras incursões policiais mas é isso cara as pessoas sempre me perguntam isso principalmente quem 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 é de fora do Rio de Janeiro o pessoal de São Paulo me pergunta muito isso também porque a dinâmica do Rio de Janeiro era muito diferente de qualquer lugar que eu conheci aqui você vê um fuzil basicamente a cada um quilômetro seja na mão da polícia ou seja na mão do bandido então você já cresce naturalizando ver um fuzil você cresce com incursões policiais alterações policiais cotidianas e que só vão aumentando ao longo do ano dos anos conforme as polícias vão adquirindo mais equipamentos que permitem que elas façam isso seja um caveirão seja um helicóptero voador blindado seja outra tática de guerra utilizada e cara de verdade as pessoas aqui elas protestam e protestam muito assim que a Kate foi morta o pessoal do INS foi pra rua desceu pra pista botou fogo na pista fechou a avenida não deixou mais ninguém passar e tava protestando pedindo paz mas aquilo é uma exposição porque a polícia naquele momento ela ia justificar o confronto e ia atacar aquelas pessoas também quando a gente tem manifestações aqui eu lembro que ano passado a gente teve uma grande manifestação foi nacional e aqui no Rio de Janeiro foi bem grande também que foi pós-morte do George Floyd e aqui a gente tinha perdido o João Pedro também lá em São Gonçalo uma operação policial em que ele foi assassinado dentro de casa com vários tiros uma criança e as pessoas perguntam cara porque vocês não se indignaram e tal a gente fez uma manifestação gigantesca aqui e eu acho que na manifestação o Estado tá tão preocupado ainda com esse controle que tinha mais policial do que manifestante de fato era um cerco de todos os lados cavalaria vários blindados cachorro enfim eu acho que existe um controle aqui pra que essa população não proteste pra que ela continue com medo pra que ela continue receosa e eu acho também que é muito difícil você protestar todo dia porque por exemplo é meio não é fácil porque não existe fácil no racismo mas é menos difícil você fazer uma manifestação e parar os Estados Unidos quando morre o George Floyd nem que seja uma vez por mês aqui a gente perde o George Floyd a cada 23 minutos a gente morre Agatha todo dia no Rio de Janeiro morre João Pedro todo dia no Rio de Janeiro e é complicado a gente não consegue parar todo dia nem a gente que é do campo dos direitos humanos e da segurança pública a gente consegue estar todo dia em todas as favelas em que a polícia tá matando porque é impossível é impossível humanamente a gente não tem saúde psicológica pra isso a gente não tem condição física de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e eu acho que é isso é tanta porrada o tempo inteiro aqui com todo mundo que as pessoas com o tempo elas vão ficando só inérteis vão ficando paralisadas com isso vão vivendo literalmente sob o domínio do medo não é nem que as pessoas não protestem o pessoal aqui tem muita revolta tem muita vontade de protestar tem muita coisa no peito depois da assassina do jacarezinho cara o protesto que teve ali na favela foi lindo principalmente vendo as pessoas de fora ali dentro mas é isso a gente tem porradas diárias aqui né todos os dias então é humanamente impossível a gente tá se levantando todos os dias e tu acredita que essas notícias tendem a ser normalizadas pela comunidade e pelo resto da população a partir desses atos de violência e assassinato cara o que aconteceu no jacarezinho na última assassina foi extremo apesar de terem pessoas dentro da favela que apoiam uma ocupação policial mesmo ela já tendo enxergado que a UPP foi um projeto fracassado porque foi essa tentativa das UPPs um projeto caro fracassado que ocupou os lugares destruiu depois saiu mas essas pessoas elas 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 de certa forma normalizam isso também por uma questão de sobrevivência né por estar sendo exposto a isso diariamente mas acho que até de certa forma eu me perdi um pouco na pergunta se você puder repetir seria demais justamente sobre a normalização se ocorre essa normalização sim sim ocorre essa normalização né precisa seguir você normaliza para poder seguir adiante né porque é isso são diários são porradas diárias e e mais o que a gente percebeu nessa última operação e e por toda a população da favela desde essas pessoas que são defensoras de de uma saída do tráfico uma ocupação pelas forças do estado foi que o estado passou de todos os limites possíveis todos os limites possíveis 28 pessoas mortas assassinadas não foram mortas 28 pessoas assassinadas no intervalo de 4 horas numa incursão policial que não deveria estar acontecendo por uma determinação do STF durante a pandemia e isso é para escandalizar todo mundo né então acho que a população da favela ela tem tem enxergado e tem entendido cada vez mais que a postura do estado é essa elas têm entendido que o projeto da UPP que foi um projeto de ocupação foi um projeto fracassado e que um projeto posterior a isso provavelmente vai ser fracassado também né e também retomando um pouco a pergunta que vocês tinham feito antes é como é que a gente muda isso essa narrativa eu acho que é isso é esse processo de educação da população no geral tanto do público de fora das periferias das favelas que ainda tem esse senso comum e defende o bandido bom e o bandido morto esse público tem que entender que o dinheiro dele está sendo jogado fora está indo para o ralo uma guerra sem sentido que está matando gente e as pessoas da favela tem que entender isso da mesma forma e ainda entender que é isso na última vez foram 28 mas poderia ser seu filho seu sobrinho e eu acho que o pessoal entendeu muito bem esse recado o pessoal tem eu acho que todo mundo tem ficado bastante descontente com as polícias e com a política de segurança pública do Rio de Janeiro e bom Bruno infelizmente a gente está chegando no final do programa a gente tem só mais alguns minutos então eu queria te perguntar agora o que que você estava falando antes e a violência no Rio de Janeiro já é uma coisa naturalizada a pessoa cresce o fuzil já cresce dentro das situações de violência o que que falta acontecer para a gente ter esse entendimento que o que está acontecendo não é normal o que está acontecendo o que que falta ainda acontecer é complicado né eu acho que falta uma reeducação geral isso que tem ficado cada vez mais complicado a partir do momento em que a gente tem um governo do Bolsonaro e governos estaduais faltados pelo bolsonarismo que defende esse tipo de política se já era difícil antes nos governos do PT por exemplo que a gente entende que trouxe bastante melhoria para a favela mas que também foi o governo que mais encarcerou a população negra já era complicado estar educando as pessoas e debatendo quando a gente tinha uma figura representativa nacional que também não pregava 100% por isso agora em que a gente tem uma figura nacional que defende isso abertamente defende a morte a necropolítica abertamente a gente tem figuras a nível estadual como o Itzel que desce do helicóptero comemorando a morte de uma pessoa que é para atirar na cabecinha e tal é complicado é bem complicado pensar em em qualquer perspectiva futura qualquer qualquer melhoria e tudo vai 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 se justificando tudo vai vai se justificando a partir disso você tem políticos que se elegem em cima disso você tem a mídia tradicional que a Cone vende com esse tipo de noticiário porque isso vende vende muito e a partir disso você não tem uma reeducação da população você não apresenta aquilo de uma forma clara para todo mundo o debate como ele deveria ser apresentado de que aquilo são pessoas de que a gente não tem pena de morte mas as pessoas estão morrendo de que num bairro nobre aquele tipo de abuso não acontece que aquele tipo de violação cara eu acho que é complicado eu acho que é uma reeducação de empatia mesmo que as pessoas entendam cara você não não vive isso mas muita gente vive eu acho que já era difícil antigamente com esses outros governos e agora que a gente tem tem essa divisão política e que as pessoas têm entendido cada vez mais a a pautando isso em direita em esquerda certo errado ter esses extremos quando a gente deveria ter discussões racionais isso parece caminhar cada vez mais para não consertar não melhorar e para piorar a gente espera que a gente tenha figuras representativas no âmbito eleitoral melhores principalmente aqui no Rio de Janeiro eu acho que a gente que ninguém elege pior do que o Rio de Janeiro isso aqui é o segredo do bolsonarismo eles cresceram aqui eles se elegeram aqui a gente elege milicianos todo ano em todas as cidades no estado então cara é complicado porque a gente precisa de uma reeducação geral é quase começar do zero aqui bom pessoal fechando nessa daí esse daí foi o episódio sem estúdio de hoje agradeço a todos vocês do público que nos acompanharam até agora quem quiser dar uma conferida o link do LabJaca vai estar ali já está nos comentários ali da live pode dar uma olhada Bruno muito obrigado cara por tua presença vou deixar esse minutinho ali para tu se despedir muito obrigado cara muito obrigado a vocês obrigado a todo o público que acompanhou a live também acho que é muito importante a gente estar levando esse tipo de discussão para mais lugares para o sul para o norte para o país inteiro é importante que as pessoas entendo as dinâmicas de segurança pública diferentes no país e também entendo as violações que acontecem principalmente aqui no Rio de Janeiro e agradecer a você Lucas a Júlia Maria Matheus e eu Ari pelo convite pela oportunidade gostei muito de estar aqui com vocês adorei todas as perguntas também gostei muito da dinâmica do programa vou passar a acompanhar cada vez mais eu já tinha reprisado algumas edições de vocês que eu vi que foram bem bacanas então muito sucesso para vocês muita sorte na nossa profissão e é isso no que precisar eu estou aqui muito obrigado igualmente Aristóteles para ti também muito obrigado por ter voltado aqui ter tido essa noite com a gente muito obrigado pela tua participação também como um ex-membro do laboratório eu que agradeço obrigado também parabéns ao Bruno para o trabalho dele muito importante muito legal mesmo quando precisar estar aí obrigado a você também e pessoal e mais uma vez obrigado a você que nos acompanhou até agora fique atento agora nas nossas redes sociais para saber mais sobre o próximo convidado que essa temporada de sem estúdio que já está chegando ao seu fim inclusive vai ter então muito obrigado pela sua audiência isso foi o Sem Estúdio e boa noite e boa noite